Maria Maria Quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz o corpo, a marca Maria, Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz a pele, essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Música Música Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz o corpo, a marca Maria, Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz a pele, essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Música 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 Música